Derruba Bolsonaro e Pazuello também? Eu prefiro ver aqueles outros que dizem assim, capricha Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar. O bonde vai passar, não adianta. Capricha Renan, vai, capricha, capricha, capricha Renan, vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu vou caprichar. Ô ladão! Capricha Renan, vai, capricha, capricha, capricha Renan, vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu vou ladão. Derruba Bolsonaro e Pazuello também? Eu vou caprichar. Derruba Bolsonaro e Pazuello também? Matador. Eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Capricha Renan, vai, capricha, capricha. Capricha Renan, vai, capricha. Capricha Renan, vai, capricha, capricha. Capricha Renan, vai, capricha. Eu vou caprichar. O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem. Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínion e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que a Veloso tirou toda sua paz O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também